Olá, boa tarde. Voltamos com o repórter NBR e as notícias do governo federal. Mais pacientes com a doença falciforme agora tem acesso ao transplante de medula. Quem traz os detalhes ao vivo pra gente é a repórter Cleide Lopes. Boa tarde, Cleide. Primeiro, bom dia, né Carol? Pois é. A doença falciforme é genética e atinge principalmente a população negra. De acordo com o anúncio do Ministério da Saúde, a partir de agora, pessoas pacientes com a doença acima de 16 anos vão poder fazer o transplante de medula óssea. Antigamente, antes, só as pessoas abaixo de 16 anos poderiam fazer o procedimento, porque ainda não havia uma comprovação científica da segurança e eficácia do transplante nesses casos. As pessoas com a doença, elas apresentam sempre anemia crônica, também há muitas dores fortes e também são mais suscetíveis, são mais sensíveis a infecções, né? O transplante, então, Carol, é a única forma de curar a doença e ele é feito só pelo Sistema Único de Saúde. Então, mais informações sobre a doença e sobre o anúncio do Ministério a respeito da doença podem ser encontradas no site do Ministério da Saúde, Carol. As informações, Cleide. O índice que mede a confiança da construção avançou 0,7 ponto em março e fechou o primeiro trimestre com alta de 2,9 pontos sobre o trimestre anterior e de 7,2 pontos sobre o mesmo trimestre em 2017. A divulgação foi feita pela Fundação Getúlio Vargas nesta segunda-feira. Nos primeiros três meses do ano, o índice de edificações residenciais foi o que mais contribuiu para o aumento da confiança do setor. Segundo a coordenação da pesquisa, o resultado de março mostra que a confiança empresarial retomou a trilha de recuperação observada desde junho do ano passado, o que reforça as projeções do crescimento setorial. O mercado financeiro reduziu ainda mais a estimativa de inflação, agora para 3,57%. Os números estão no boletim Focus do Banco Central. Houve também uma elevação na expectativa do crescimento da economia, que passou para 2,89%. As projeções levam em consideração a taxa básica de juros, a Selic, em 6,5% ao ano. O melhor fevereiro em três anos. Esse foi resultado da arrecadação federal do mês passado, divulgado pela Receita Federal. O crescimento da arrecadação, impostos e contribuições mostra a aceleração da atividade econômica. A arrecadação federal em fevereiro teve seu melhor resultado em três anos. E no mês anterior, o resultado também tinha sido positivo. Impostos, contribuições e outras receitas federais somaram mais de R$ 105 bilhões em fevereiro na comparação com o mesmo mês de 2017. Alta de 10,67%, já descontada a inflação oficial pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, o IPCA. Somados os valores dos dois primeiros meses deste ano, o governo arrecadou mais de R$ 260 bilhões. O melhor resultado para o período desde 2014. Segundo a Receita Federal, os efeitos da retomada da atividade econômica e os pagamentos de refis, o programa de parcelamento de débitos tributários, ajudaram no bom desempenho na arrecadação. Esse é o melhor fevereiro dos últimos três anos, está em linha com a retomada da atividade econômica. Isso é importante porque nós estamos aí restabelecendo o patamar de arrecadação que tínhamos antes do período recessivo. Indicadores econômicos como produção industrial, as vendas de bens e serviços, o crescimento da massa salarial devido à retomada dos empregos e principalmente o valor em dólar das importações influenciaram no resultado positivo. A indústria é a maior importadora. Então, sempre que nós temos um aumento do volume em dólar das importações, significa que a indústria está demandando mais, está importando mais. Quando a indústria está importando mais, significa que a atividade está sendo incentivada no setor industrial, a produção está sendo incentivada no setor industrial. Por quê? Porque lá na ponta do consumo tem um consumidor demandando bens que são produzidos. A dívida pública federal cresce para R$ 3,582 bilhões, mas permanece abaixo da previsão. Para 2018, o Plano Anual de Financiamento do Governo estabeleceu um intervalo entre R$ 3,780 bilhões a quase R$ 4 trilhões para a dívida pública federal. O ministro-chefe da Secretaria-Geral da Presidência participa daqui a pouco da cerimônia de inauguração da obra de duplicação da rodovia BR-101 no trecho que liga Maceió a Recife. São 46 quilômetros de pista nova que vão beneficiar mais de 2 milhões de pessoas em Alagoas. No total, foram investidos R$ 300 milhões. As obras estão dentro do programa Avançar, lançado em novembro do ano passado, com o objetivo de retomar e concluir mais de 7 mil projetos inacabados pelo Brasil. Nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens no YouTube. Toda a nossa programação também está na página da NBR na internet. Continue na NBR, a TV do Governo Federal. N쓴. N sneksации no liga Maceió. N Конечно. Legenda por Sônia Ruberti